Música Fala rapazes, olha a beleza, Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui numa média série de Pixelmon 5.0 né E bom galerinha, no último episódio, o que a gente fez? Ah, a gente começou a recolher os produtos, os produtos não né Os itens pra fazer a nossa máquina de clone né, pro Mewtwo né Então mano, ela é bem difícil de ser feita, então a gente só tá começando a recolher os itens e tudo mais Pra gente fazer a nossa máquina de clone né Mas bom galerinha, eu queria falar pra vocês que hoje vamos ter mais dois vídeos além desse, beleza? Então fiquem ligados que mano, lá pelas 4, 5 horas da tarde, vamos ter uma série nova mano Então mano, venham aqui no canal, ativem o sininho aí embaixo, se inscrevam no canal Mandem esse vídeo pra mais amigos, velho E vamos fazer um acordo aqui Se esse vídeo pegar 10 mil likes hoje galera, amanhã não Mas eu faço uma live domingo, digamos assim, domingo, dessa série aqui Então velho, se pegar, eu quero ver todo mundo me cobrando a live hein, porque eu faço se te bater Mas se não bater eu não posso fazer nada hein galerinha Ó, 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 então vamos lá hein, vamos lá, vamos lá Então mano, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo aqui mano Eu quero ver todo mundo apoiando essa série aqui, demorou galerinha? Bom, vocês tão me falando muito velho, eu li os comentários no último vídeo mano E todo mundo tá falando pra mim pegar a Latias realmente no Poké Give mano Ai, eu tô com uma dó de pegar no Poké Give mano, mas tá, eu vou Deixa eu dar uma última olhadinha, ver se ele tá aqui mesmo Por favor, fica aqui no meu PC Ai, não tá não mano, não tá no meu PC Ele não tá no meu PC não, ai meu Deus do céu Ah mano, realmente eu vou ter que fazer isso mano Não queria ter que fazer isso Ai, que droga, mas mano, é, eu já falei com o Luiz, ele falou que não ia ficar chateado E vocês falaram que também não vão ficar chateado, então velho, eu vou, não vou dar Mas ai meu Deus do céu Então vai velho, ó, espero que vocês não fiquem chateados Porque eu li os comentários, eu li, tipo mano, não tinha nenhuma pessoa falando pra mim não pegar E eu não queria fazer isso, mas mano, vocês querem muito que eu pegue a Latias Então, vamos lá né mano, eu nem sei como dar o Poké Give É, Latias, Wolf, Underline, Das Rave É assim? Como assim, Vale de Neyma? Calma, Poké Give Será que é meu nome antes? Wolf, Das Rave, Latias Opa, foi, 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 foi Cadê, 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 cadê? Olha aqui ó, olha que bonitinha, olha que bonitinha, olha que bonitinha Ah mano, que bonitinha Então velho, se alguém perguntar aí, galerinha Ah, por que que o Wolf tá com uma Latias de, uma Latias na Poké Ball normal Vocês comentam, tá, o que aconteceu, eles falam que o Minecraft bugou e tudo mais Mas vamos ver ela aqui, vamos ver ela aqui, status Ela é modeste Caraca, é o que mano? Ela é modeste, galera Ela aumenta o Special Attack, mano Caraca, tio Olha, ela tem um ataque fada aqui, mano Ela veio com Dragon Pulse Ela veio com Psyche Ela veio com Charme e com Wish Nossa, ela veio muito boa, mano Ela veio bem melhor que o meu Latius, mano É o que? Meu Latius também tem Speed É, eu acho que você vai perder o primeiro lugar aqui, hein, Latião Vamos dar uma mudança de janela pra gente ficar Olha que bonito, mano Eu sinceramente, eu acho a Latias mais bonito Mais bonito que o Latius, tá ligado? Mas eu acho que o Latius é mais forte, né? Mas eu acho que ele não vai ser mais forte que essa minha Latius Porque, mano, a Latius veio muito boa Ela veio com uma Nature muito boa, mano Eu particularmente gosto muito de pegar Modeste pra Pokémons Psíquicos, tá ligado? Porque ataques psíquicos são todos os Special, entendeu? E ela aumenta o Special Attack Então quer dizer que ela é muito zica da baladinha Nossa, mano, curtinho, velho, curti Aqui tem algum minério à vista aqui pra gente pegar? Vamos dar uma olhada Olha, tem uns ferrinha aqui, ó Tem uns ferrinha aqui Deixa eu pegar que a gente tá precisando de ferro, mano A gente tá precisando de ferro Deixa eu pegar tudo isso com esse bagulho aqui E bom, o que eu tava vendo, galera? Eu tava vendo aquele nosso Poké Spawner lá que tem E aí, eu vou atualizar o nosso Pixel 1 pra 5.1 amanhã, beleza? Não vou trocar o nome da série Eu apenas vou atualizar o Pixel 1 Porque já saiu a nova versão do Pixel 1 Eu não vi o que mudou ainda Quem puder me deixar nos comentários O que mudou da 5.0 pra 5.1, mano Pode deixar porque eu realmente não vi ainda o que mudou Eu acho que não deve ter mudado tanta coisa, né, mano? Porque a 5.0 saiu faz poucos dias E eles geralmente não fazem uma atualização tão gigante em poucos dias, né? Então, velho, quem puder me deixar aí nos comentários o que mudou Eu vou ficar bem agradecido, beleza? Bom, muita gente tava falando pra mim pôr a Luke Block também Mas eu não sei, mano Eu geralmente prefiro fazer uma série de coisas, tá ligado? De... De sem Luke Block, entendeu? Eu acho mais da hora Mas se vocês quiserem muito, mano Que eu ponha, mano Sei lá, deixem nos comentários que eu posso até pôr Posso falar com o Luiz e tal O que vocês vão achar Não sei, mano Eu posso pôr, mas não sei Não sei se vocês vão curtir Porque foi metade da série sem Luke Block Metade da série com Luke Block Eu acho que ia ficar meio estranho, entendeu? Mas isso vai de vocês, né? Ai, que meio bom Nossa, tem muito feio aqui Vou vir pegar depois tudo aqui Isso daqui, velho Sério Vou pegar tudo isso daqui depois, mano Eu tenho que pegar bastante minério depois Mas, mano Eu tô muito feliz com a minha látia, mano Nossa, né? Muito zique da baladinha, mano Beleza Vamos sair voando aqui E, bom O que eu tava vendo naquele nosso Poké Spawner Que eu tava falando, galera? Bom Eu tava vendo que ali, mano De vez em quando Tipo assim Eu deixei uma noite assim Tipo Gravando, sabe? Eu deixei gravando uma noite Pra mim ver Quanto que nascia Nasceu alguns Pokémons Shines Aqui nesse negócio, velho Então o que eu quero fazer? Eu quero ver se eu espero nascer, mano Não sei, mano Que, mano Eu quero um Greninja Shine, mano Eu quero de todo Todo Toda forma Um Greninja Shine Sério O que eu tava pensando em fazer? Eu tava pensando em colocar o Froak Ó, tipo assim Já que eu tenho já todos Eu tenho o Chespin já Deixa eu ver aqui no meu PC Eu acho que eu tenho Ó, tem o Chespin Eu tenho o Fennekin Deixa eu ver Caramba O Fennekin A nature pro Fennekin Eu acho que é melhor É... É de Special Attack Os Atacos dele são Special Eu acho que essa nature aqui dele Tá legal, né, mano? Eu acho que essa nature aqui dele Tá legal Essa daqui Essa Mude Eu acho que não tá tão ruim, não E o Chespin É uma de defesa Ó, ele é Kirk Então vamos fazer o seguinte Antes de tirar os dois Vou pegar alguns Alguns aqui, ó Deixa eu pegar um Pokémon fraco também Na verdade Eu só vou hipnotizar ele com Com o meu coisa Com o meu Ganger Meu Hunter Aqui, ó Dá uma hipnose Fica dormindo, beleza? Aí eu venho aqui Jogo uma Ultra Ball E já era E já era Eu quero pegar Alguma... Uma... Um Chespin Conater Perfeito, entendeu? Beleza? Peguei Demorou É nóis Ok Deixa eu dar uma olhada aqui Porque eu vou tirar o Chespin Depois eu volto a colocar, entendeu? Porque eu quero, mano Muito um Froak Shine, mano Sério Muito, muito Eita O que eu joguei aqui? Eu joguei a Latias, mano Ô, burro Burro do caramba Nossa Ah, é um Fortress Ah, dá um Shadow Ball aí, vai Não pegou? Hipnose Hipnose Dream it Nossa Esse Fortress é forte, mano Nossa, mano Esse Fortress é forte, mano Hipnose Dormindo Shadow Ball Beleza Beleza Nossa, eu mó errei o bagulho, mano Beleza Aqui, ó Outro Chespin Outro Chespin Beleza Hipnose Entra a hipnose Eu queria fazer, mano Aquele óculos, mano Tá ligado? Aquele óculos que ele sempre vai entrar hipnose Tipo, paralisar Entendeu? Eu quero fazer muito isso, mano Ele quebrou a pokebola? Sério isso? Vai, deixa ele dormindo Deixa ele dormindo, maldito Ó lá Não tá acertando Vai, mano Tá tirando o Hunter Boa Nossa, Leluzi colocou ele pra dormir, mano Tá tirando mesmo Nossa Senhora Vai, entra logo Chespin Ah, Chespin Ah, tô com paciência pra você hoje não, vai Depois eu capturo, então Um melhor, vai Tô com paciência hoje não Status Ele aumenta a defesa e diminui o especial ataque Será que esse daqui é igual àquele que o Luiz tem Que ele falou que era bom pra caramba? Não sei Depois eu vou ver Mas beleza Beleza Então vamos tirar aqui, ó É... Isso Tira, deixa só o Froak E aqui no Chespin Tira e coloca Froak Beleza Eu podia colocar uma raridade maior aqui, né Tipo 5, assim Meu Deus Vai começar Um monte de gringos a nascer, velho E algum deles Vai ter que ser Shiny, velho Eu vou colocar muito alto aqui, mano Pra nascer mesmo Porque, mano Os iniciais não estão spawnando ainda, mano Não sei se na 5.1 Eles trocaram isso, tá ligado Dos lendários Dos lendários, não Dos... Dos iniciais de Kalos Estão nascendo já Pode ser que sim, né, mano Eu espero que sim Então, beleza, mano Eu vou esperar aqui nascer, mano Pode ser que demore muito Pra vocês, né, mano Pra mim vai demorar muito Pra vocês Vai ser rapidão Então, mano Eu já volto e mostro pra vocês Demorou, galerinha? Então, eu já colo aí com vocês, mano Galerinha! Olha aqui! Olha aqui! Olha o bichinho ali! Olha o bichinho ali! Olha o bichinho ali! Olha como ele é diferente! Calma, 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 calma Antes que ele entre uma batalha em alguém Antes que ele entre uma batalha com alguém Calma, 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 calma Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Calma, calma, calma Aí! Beleza, beleza Echai ele mesmo! Echai ele mesmo! Meu Deus! Ele achai ele mesmo! Ele achai ele mesmo! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Hipnose Hipnose Não, não Hipnose Beleza! Entrou Entrou hipnose Entrou hipnose Agora outra ball Ultra ball Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, quebrou Quebrou, quebrou Ai, meu Deus Ele quebrou, ele quebrou, ele quebrou Nossa, ele vai ser muito difícil de entrar Mano, ele vai ser muito difícil de entrar Meu Deus do céu, meu Deus do céu Ai, mano, tá tirando Tá tirando, tá tirando, tá tirando Vai, tá dormindo de novo, beleza, 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 beleza Vai, galerinha, vamos, galerinha Vamos, 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 é o que, mano É o que, ai Ah, mano, tá tirando Que ele não entrou de novo, mano, tá tirando Que ele não entrou de novo, outra hipnose Outra hipnose, outra hipnose, calma, calma, calma Vai, vai, vai Fica dormindo Ai, mano, é o que, mano Mano, como diria o Marricola, mano É o Trabi, ah, mano Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mano, ele já saiu Da hipnose, mano Mano, ele tá tirando, mano Meu Deus, eu nunca vi um pokémon ser tão difícil de capturar, mano Um level 5 Mano, a hipnose não tá entrando Ai, entrou, mano, entrou, entrou Você deu uma técnica, ele já era, mano Você deu uma técnica, ele já era, mano Então, fica nessa pokébola, pelo amor de Deus, mano Pelo amor de misericórdia amado, mano Fica logo, ficou, ficou, ficou Ficou Oh, yeah, baby Oh, yeah, baby Oh, oh, oh É o que É o que É o que Olha o tanto, mano Olha o tanto de frog que ficou nascendo também, mano Agora, se ele veio com uma nature Mano, com uma nature boa Mano, eu não quero nem ver Ó, eu vou fechar o olho, mano Eu vou fechar o olho E vocês veem primeiro pra mim, beleza? Então vamos lá Cês já viram, mano? Cês já viram? Eu não vi ainda, eu vou ver Ele veio modeste Porra Puta Nossa Ele veio modeste Os ataques dele são especial, não são? Deixa eu ver o meu, o meu granja Puts, mano Mentira O meu granja também é Nossa Pode ser que seja bom, mano Tipo, ele é da amante Também ia ficar muito bom Nossa, achei que era outro Froakishine aquilo ali, mano Meu Deus, mano Então é só fazer esse granja aí, mano Ele baseado nos ataques É, especial, né, mano Que ele é modesto Caraca, mano Eu acho que veio com uma nature boa, mano Veio com uma nature boa pra caramba, velho Caraca É o que, mano? Eu que mimo, mano Misericórdia Fião do céu Fião do céu O que aconteceu, mano? O que aconteceu aqui, velho? Misericórdia Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Meu Deus Eu, 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 eu tô Eu tô Mano, bobo Bobo, 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 bobo Eu curti Ele podia ser pior Ele podia ser pior Eu curti, eu curti O negócio dele É igual a Lattes A Lattes também é modéstimo Beleza, então Bom Vamos voar aqui com a Lattes, então Vamos pra lá Vamos ver se tem alguns pokémons lindos aqui, mano Pra gente começar a treinar Aqui é o River, mano Aqui não é o River Aqui é floresta, tá ligado? Eu queria muito fazer Tipo, o que aqui fosse o... Aqui, ó Aqui é o River Aqui pode nascer os lendários do lago, tá ligado, galera? Aqui pode ser que nasça, mano Porque eu tava esses dias Eu deixei o servidor aberto, mano E eu vi uma... Eu vi três lendárias nascendo aqui, tá ligado? No River Eu deixei o servidor aberto pro Luiz gravar E ficou, mano Ele nem entrou Igual hoje Ele não entrou pra gravar Aí, mano Deu pra... Nasceu três lendárias no rio Perto de mim Porque, mano Ele não entrou no servidor Então foi perto de casa Que nasceu o lendário do rio Então, mano Eu quero muito pegar esses lendários novos, mano Só que, né É mais complicado, né Mais difícil que nós achamos Meu Deus, uma Bayleaf, mano Que bonitinha Vou atacar uma Ultra Ball em você Será que você fica na Ultra Ball? Acho que não ia ficar de primeira, né, mano Bem possível de ficar Ah, ficou Beleza, valeu É nóis Capturei a Bayleaf É nóis Tá, vamos dar uma olhada por mais, mano Eu quero pegar pokémonzinhos novos Vamos dar uma voada, Calatius Vou dar uma voada, Calatius Que bagulho tá louco aqui pra nós hoje, mano Nossa, hoje foi produtivo, hein, mano Hoje foi produtivo, mano Nossa Senhora, mano Nossa, velho Nossa, curti, mano Sério, sério que eu curti, mano Sério mesmo Caraca, mano Tô de cara, sério Tô, tipo, de cara Tipo Sabe quando você não caiu a ficha Que você capturou um Froak Shine? Seu primeiro Shine é um Froak Ó esse Poink, mano Esse Poink é muito sinistro, né, mano Nossa, velho Eu tô de cara, sério, mano Porque eu tinha Eu tinha Eu aumentei a raridade também do Froak lá Mas, mano Não muda o fato De ele ser um Shine, né, mano Não muda o fato, mano Mas, caraca, tio Que Pokémon é esse? Que Pokémon é esse? Não sei Nossa, mano Eu tô de cara, juro Eu tô muito de cara, sabe Eu tô, tipo Sei lá, mano Sem reação nenhuma Eu queria fazer uma série de Luke De Luke Block e Pixel 1 Por causa disso, mano Vem muito Vem muito lendário da hora, né Tipo, eu vejo a série do Michael, por exemplo E eu acho muito louca, velho Tipo, a Luke Block, tá ligado? Eu acho muito louca mesmo, mano Eu acho muito da hora o Luke Block Só que... Sei lá Eu nunca joguei, tipo Uma série de Pixelmon Sem ser, tipo Igual eu tô fazendo, sabe Tipo, sobrevivendo Eu e o Luiz e tal Caçando Pokémon Com o Luke Block Não sei se ficaria bacana Eu acho mais bacana Quando tem muita gente, entendeu Sei lá, mano Sei lá Mas, beleza, mano Vamos continuar aqui Eu queria ver se eu achasse alguma coisa Algum lendário Explorava nesse riozinho Sei lá E eu precisava começar a upar O meu Dragonite, né, mano Deixa eu até ver, mano Sai lá Na Latias A... A nature do meu Dragon Do meu Darachine Vamos ver Ele é quieto Ele aumenta o Special Attack Mas o Speed dele é ruim, né, mano O Speed dele é uma bosta, na verdade Mas tudo bem Tudo bem Pelo menos ele aumenta o Special Attack Eu precisava achar Eu precisava achar um Move Realiner Eu queria colocar o Dragon Dance No Latias e na Latias Tá ligado Queria colocar esses dois ataques neles E... Sei lá Será que a Latias e o Latias Aprendam Outragem, mano? Acho que não, né, mano Acho que só consigo pegar no... No Move Tutor mesmo Complicado Complicado Mas acontece Ó Que é uma... Que é um lugar bom Pra ficar também de nascer lendário, hein Ó aqui, ó Beach Beach Pode ser um lugar bom também De ficar pra esperar uns lendários, hein Aqui, ó Que é meio que um Oceano, mano E o Oceano Spalma o Latias e a Latias Entendeu? Vamos ver Vamos ver Imagina se nós tá aqui Nasceu aqui, mano Não é não É impossível, quase Olha aqui Que bioma que aquele ali Que bioma ali é bacana Mas, galerinha Eu vou fazer o seguinte Eu vou acabar esse vídeo por aqui Nossa, vamos ver o Alligator, mano Eu vou pegar ele, mano Daqui a pouco ele tá com a textura nova, mano Daqui a pouco ele tá com a textura nova, mano Ó Fica Beleza Será que ele fica em uma? Acho que não Falei que não? Nossa, tem que jogar na sombra do Pokémon agora Pra ele ficar, né, mano Último Mano, que isso Que isso Que coisa escrota Tá, desce de você, cara Não vou gastar mais Ultra Ball em você, não Ah, tá tirando, fi Gastei um monte de Ultra Ball Não sei se você não fica Tá tirando mesmo, né Ah E respeita, rapaz Respeita na história Mas beleza Bom Galerinha Eu vou acabar, então, mano Esse vídeo por aqui Eu espero, então, que vocês tenham curtido aí, mano Aconteceu várias coisas muito loucas no episódio de hoje, né, mano Então, eu espero que vocês tenham curtido aí, mano E apoia aí o vídeo aí com o seu like favorito Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante, beleza? E é isso aí, galerinha Bom Se você curtiu, já sabe Deixa muito like Pra ter uma live aí, mano Qualquer dia da semana, beleza? Então, mano Vamos deixar muito like aí embaixo Porque, mano Eu conto realmente com vocês Demorou, galerinha? Então É isso aí, mano Vamos dar mais um peão aqui nessa Nessa montanha, mano Porque essa montanha aqui Parece ser um bagulho bacana, mano Nossa Aqui deve ter Pokémon muito da hora, mano Sério Aqui deve ter Pokémon muito da hora Esse laguinho Que também deve nascer Algumas coisinhas legais Sei lá, mano Vamos Depois a gente marca esse território aqui E vem um outro dia conferir, né Então é isso aí, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou e gostou Deixa o like Com o vídeo aí embaixo Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Demorou, galerinha? Então é isso aí, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Um abraço E tchau